Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês 10 ditos, não, 12 ditos populares que nós usamos muito aqui no Brasil. Eu comecei a escrever 10, mas aí acabaram sendo 12 e eles são feitos com partes do corpo, nós falamos alguns ditos usando partes do corpo. Tem muitos, eu selecionei só esses 12 pra vocês e depois a gente continua aí no outro vídeo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro, ele é a meia boca. O que é isso? Meia boca. Nós utilizamos pra falar assim, ah, o que você achou daquele vídeo? Meia boca. O que você achou daquele serviço? Meia boca. O que você achou daquele... ou eu falo, ah, eu contratei um programador, mas achei o serviço meia boca. Então, normalmente pra um serviço ou até um objeto, assim, né? Meia boca, nós falamos. Ajuda, mas não é aquela perfeição, tá bom? O segundo, o segundo é meter os pés pelas mãos. Esquisito, né? Se a gente imaginar isso, nós usamos dessa maneira. O terceiro é quando alguém se atrapalha, né? Fica confuso com muita coisa, faz muita coisa errada e nós falamos, nossa, ele meteu os pés pelas mãos. O que que aconteceu? Que ele perdeu o emprego, né? E o chefe brigou com ele. Ah, ele meteu os pés pelas mãos. Fez alguma bobagem lá dentro. Entendido? O terceiro é bem fácil, eu acredito que vocês já conhecem, que é o... Lavar as mãos. O que isso significa? Eu digo, ah, lavei as mãos. Ah, o que você vai fazer a respeito daquele projeto? Ah, lavei as mãos. Tô cansada, não vou mais fazer isso. Eu lavei minhas mãos. Porque você insiste, né? Dá a sua opinião, as coisas não funcionam, então você fala, lavei as mãos. Certo? O quarto, que também é usado como mão, que é o mão de vaca. Acho que vocês já assistiram no vídeo que eu fiz com o James, se não me engano. Bom, eu vou deixar o vídeo aqui, o link aqui em cima, pra vocês acessarem. Que é quando a pessoa é mão de vaca, que é uma mão fechada, né? Ou seja, ela não gasta dinheiro pra nada. Então eu falo, ah, o que você acha da Maria? Nossa, uma mão de vaca? Nossa, fomos no restaurante, ela não queria pagar nada, não sei o que. Uma mão de vaca. Ou também nós usamos no Quirana, pra especificar essas pessoas que têm a mão muito fechada, tá? O próximo também, com mãos, significa estar de mãos atadas, né? Mãos atadas é quando você está com as mãos amarradas. Então fala, ah, o que você vai fazer em relação àquele trabalho? Não sei, eu estou de mãos atadas. Não posso fazer nada. Porque você não tem autoridade, ou não pode, realmente não tem nada que você possa fazer. Então você diz, estou de mãos atadas, ok? Bem, o sexto, eu acho muito engraçado, sério, é uma expressão, assim, que não sei de onde nós tiramos. Me digam se vocês têm alguma coisa parecida. Que nós falamos, estar de ponta cabeça. Ponta cabeça. E significa como uma coisa está virada. Então eu falo, ah, o seu livro está de ponta cabeça, né? Quando você está vendo, ah, o que aquilo está fazendo de ponta cabeça? Ou seja, está virado ao contrário, né? Ou seja, está com a cabeça para baixo. Entendido? E depois temos o sem pé nem cabeça. Eu pego um texto escrito de um aluno e eu falo, nossa, mas isso está sem pé nem cabeça, não entendi nada. Ou seja, você não sabe onde que é o começo, o fim, você não entende aquele assunto e você fala, não tem pé nem cabeça. Isso pode ser também qualquer coisa, uma história que alguém conte, você fala, ah, aquela história está sem pé nem cabeça. Eu não entendi o que ele me falou, ok? Ok? E aproveitando cabeça, também tem o entrar de cabeça, né? Fala, ah, entrei de cabeça naquele projeto. Sério? Sério, entrei de cabeça. E num relacionamento, por exemplo, então fala, ah, como você está com o João? Ah, eu entrei de cabeça. Nossa, eu não quero nem saber. Entrei de cabeça nessa relação, né? Então, nós utilizamos muito isso, quando você mergulha mesmo. E depois da cabeça, nós descemos para o pescoço. E aí, nós utilizamos a expressão estar com a corda no pescoço. Que significa, quando você está sem dinheiro, já está, às vezes, muito endividado, com muitas dívidas para pagar. E aí, a pessoa te convida também para alguma coisa. Ah, vamos viajar nesse carnaval, vamos para o Rio. Ih, não. Estou com a corda no pescoço, sem dinheiro. Entenderam? Deixa eu olhar aqui a minha cola. Eu estou com uma cola aqui que eu fiz. Vocês sabem o que é cola? Cola é aquele lembrete, aquela anotação que os alunos na escola normalmente fazem, né? Quando eles não querem esquecer tudo, então eles fazem uma pequena anotação. Eu estou com uma anotação aqui também. Uma cola, nós chamamos. Ah, e ainda tem o ter um olho maior que a boca. Esse daqui eu falo assim, nossa, comi muito. Ai, nossa, esse almoço também eu tinha o olho maior que a barriga, né? Comi tanto. Ou, normalmente você fala com o outro também. Fala, ah, não quero mais comer isso. Né? Não, estou cansada, já comi o suficiente. E ainda sobrou comida no prato. Aí você fala com a pessoa, nossa, mas você também tem o olho maior que a barriga, né? Por que que colocou tanta comida no prato? Vem de com o olho maior que a barriga. Tá bom. E também com o olho, tem uma bem famosa que é, em terra de cego, quem tem olho é rei. Cego é aquela pessoa que não pode ver nada, não pode enxergar. Então, em português nós falamos cego. Então, em terra de cego, quem tem o olho é rei. Né? Ou seja, às vezes você vai com um grupo de amigos para a China. Você não fala nada de chinês, mas um amigo seu fala um pouquinho. Um pouquinho de mandarim. Então, você fala, nossa, que bom que eu vou com você. Porque em terra de cego, quem tem o olho é rei. Eu vou ficar grundada com você. Porque é essa pessoa que sabe chinês. Às vezes é só pouco o que ele sabe, mas já é alguma coisa. Então, ou seja, é melhor do que qualquer outro. Então, ele é o rei da história. Ele vai ser o rei da viagem. Bem, e o último. Da cabeça a gente vai levar os pés. E aí vamos usar uma expressão como pé. Que é muito usada aqui no Brasil. Tanto esse meia boca, né, que eu citei, como esse agora, nós falamos o tempo todo. Que é o enfiar pé na jaca. Jaca é aquela fruta bem grande que tem aqui no Brasil. Não sei em outros países aqui da América Latina. Mas é uma fruta bem grande que tem no litoral brasileiro. E ela é melosa por dentro. Molhada. Então, imagina a situação de você enfiar o pé dentro dessa fruta, né. Assim, um estrago. Então, isso é quando você comete um exagero. Ou alguém cometeu um exagero. Então, você diz. Ah, como foi a festa ontem? E seu amigo responde. Ah, enfiei o pé na jaca. Tomei todas, bebi tudo. Enfiei o pé na jaca. Então, ele aproveitou muito. Bebeu tudo. Ou, ah, e como foi a festa de aniversário da sua priminha? Ah, enfiei o pé na jaca. Comi um pouco de doce. Comi tudo. Porque você também exagerou. Foi além do que você poderia. Então, você fala, enfiei o pé na jaca. Ok? Bem, gente. É só isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita gente que está me pedindo para escrever sobre expressões. Teve, né, uma pessoa que pediu sobre ditos populares. Então, esse aqui é o primeiro vídeo. Eu vou fazer mais, com certeza. E não deixe de compartilhar o vídeo para que outras pessoas aprendam também essas expressões. Tá bom? Beijo grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.